Música Os inimigos Eles veem a gente assim Eles pensam que nós é um panda, tá ligado? Eles nem imaginam que nós é um samurai, mano É isso que eu percebi, tá ligado? Ó Eles encostam, ó lá Tem uma arrombada aí, ó Tá vendo? Ó lá, tá vendo? Tá vendo? Ó lá Isso, você tá batendo no rapaz errado Na pessoa errada Você vai tomar no rabo Isso, me bate de novo Bate, bate Vou te enrabar, rapaz Você é louco, hein? Vai, isso Me dê uma lapada Tá com medo, né? Aqui nós é panda, rapaz Nós somos panda, tá ligado? Isso, ó Ele corre, tá entendendo, moleque? É foda Isso, ó lá, idê? ó é o seguinte tá deixa eu explicar tá bom eu tô mano com a espada infinita essa daí tá vendo é o nome dela é bichamon eu vou te mostrar ó lá tá vendo aqui ó né bichamon sword tá vendo aí né tá ela mas é o seguinte cara é cara o jogo tá fácil entendeu eu vou morrer porque eu sou ruim tá ligado se eu morrer porque eu sou muito ruim ó eu tô com a shimpo né e ela já tá no máximo tá eu tô com a enryu também que já tá no máximo e a raizã tá a gente vai mano a gente só vai brincar né cara não não tem como tu jogar sério assim desse jeito aí ó né os bagulho tudo no máximo olá tá vendo tá vendo né defesa no máximo né o o sugador de alma no máximo espada também tá tudo no máximo brother tá vendo vendo viu é as flechas aliás né as flechas tá tudo no máximo eu vou deixar mano a flecha de fogo né ou é elétrica né essa daí não é de fogo é de fogo é tá eu vou deixar a flecha de fogo tá mas cara o jogo tá muito fácil olha os itens não olha os itens ó tô com 30 ultra médica tá vendo né e o de charme eu tô com 10 né quando oliguinhas quando morre você é continua e tá tá bom você morre aí até volta no mesmo local né ela é como se fosse continue tá e mano tô com baixa que infinito cara observa ó tá vendo ó 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 entendeu tá infinito mano o jogo tá muito fácil mas a minha energia ela não não tá infinita tá tá bom olha lá é um uma lapada que você dá neles mano já era sugador tá vendo tu suga de calma rapidão entende mano tá muito fácil o jogo terá e eu coloquei na dificuldade hardcores se eu não me engano tá tem a última dificuldade mano que é a devilish né mano aí o jogo fica estranho tem mesmo você assim com esses bagulho no máximo como a gente vai só né a gente só vai dar um dão dão tapinha entendeu já tá com quatro minutos né como a gente só vai brincar de leve né entende entende mano aí eu falei não mano não vou botar no na na dificuldade de hardcore não tá tá na dificuldade hard somente tá e a última dificuldade é devilish então são quatro dificuldade entende eu coloquei na terceira tá bom tá fácil demais mano se eu botar no normal ou no easy aí fudeu cara ó não preciso sugar alma nenhuma é isso que é interessante entendeu tá ligado não preciso sugar alma nenhuma e eu tô aperta select o samano su que ele ele tira aí o a cabeça rola tiver né e uma peça desarrombado logo que vem ó tô aperto select mano vai morre 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 rapaz se liga se liga ó observa ó eu vou apertar no final select aí ele vai ele vai colocar de novo a cabeça aqui ó ó entendeu é muito legal cara é muito legal e esse vídeo aí ele vai durar quase 40 minutos tá bom depois eu vou gravar outro tá mas é aquilo mano é é tirar onda né ó tô quase morrendo lá ó entende mano eu tô quase morrendo a vida não tá infinita não mas aí mano lá tá vendo tu mato inimigo ó eu vou sugar não é nem as alminha tá ligado eu vou sugar o a para eu recuperar energia de novo lá lá em cima tá vendo então eu vou sugar somente para isso né e eu vou avançar e eu vou avançar no game tá quando você controla o jack se mano quer que é o dia enrenou a mesma coisa entendeu a mesma coisa mano já tá com tudo no máximo entendeu mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mano eu quero tirar essas velas daqui porque eu tô com medo mano sabe ela fica esquentando né e coitado daquele cara lá mano coitado dele só isso que eu falo aqui ó ó e aí já 1-1 2 entende mano tá ligado duas lapadas que você dá já era que não ¿é oé 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 é a bicha mão mano é é a é a espada mar mais poderosa que tem mano se liga aqui ó a lá a bola é a espada mais poderosa mano que existe não não preciso pegar nada mano aqui ó sugar alma não precisa e outra coisa que eu tô ó ó olha o que que eu vou fazer ó se liga ó ó ó tá vendo tá no modo filho do cabrinho sabe ó tá vendo né tá vendo isso aí ó ó ó vai acabar fica vendo fica vendo aqui ó acabou tá vendo aí sim mano você tem que encher de novo lá entendeu é isso aí cara não é uma trapaça que você faz com código você basta você terminar o jogo entendeu você termina o jogo mano aí você começa a liberar um monte de bagulho ainda não basta você começa a jogar ele aí você fecha mano só que demora né tu fecha na dificuldade fácil difícil hardcore entendeu e é duas lapadas já era cara é o cara o jogo fica muito fácil entendeu mas é aquilo viu se você botar na última dificuldade mano o jogo ele vai ele vai ficar estranho tá ligado vamos lá vamos lá lá tá fácil demais tá fácil demais olha 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 o nosso garoto aí ó né malandramente né molecão porra ó boneco da cabeçona olha olha o sorrisinho dele olha o sorrisinho dele olha o sorrisinho dele olha aí ó filho do cabrinho isso nós somos o cabeçudo cabeçudo de pelúcia tá ligado na nossa cara cabeça e como é que é aí ó isso prepare para se fuder tá ligado né né uma porra dessa aí quer brigar com nós bicho vai tomar uma toma uma toma uma toma outra toma outra vai isso acaba o jogo logo vai 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 isso vai mano tu quer brigar com nós mano sério é sério mesmo molecão olha aqui ó vai eu vou até brincar com ele que é para durar mais a batalha tá ligado né ó no boneco ele tá até em choque lá com medo lá ó o que nós somos o bichinho de pelúcia tá ligado do ceará molecão não fica batendo nela é coitado mano coitado eu não vou jogar sério nada eu quero só ver aquilo né o circo pegando fogo tá ligado né molecão isso vai tem certeza que tu quer brigar com nós mano tem certeza ali ó ó só tá demorando porque tá na dificuldade 3 que é o hard entendeu se tu bota no normal mano já era isso aí no easy brother no easy é duas lapadas já era duas ó ó até que a pouco acaba é isso vem vamos brincar com nós vamos isso já era já era porra sem massagem né molecão ó ainda é sorrindo tá ligado o ursinho do mal isso meu parto meu art eu Tchau, tchau. 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 É dificinho, entre aspas, né? Não é tão difícil não, entendeu? Felipe, eu preciso ir. Não, deixe-me. Tudo bem, né? O samurai foi para Curitiba, né? E o profissional, ele vai lá para Mossoró, entende? A transferência, tá ligado? Não, deixe-me. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. agora ó, a gente já tá com tudo de novo, ó o Shimpu, Andrew e o Raizan a espada, né o Jax, mano é o mesmo esqueminha, tu pega o bagulho e já vai tá no ele é o Jax, tá? tá bom? mas eu vou chamar ele de profissional, demorou? é uma referência ao filme, tá bom? é bom demais, é bom demais, cara, que legal esse vídeo, cara eu pensando bem, eu vou parar ele agora com 20 minutos, tá bom? tá, eu vou parar ele agora com 20 minutos, aí a gente vai pro terceiro vídeo, demorou? aí a gente continua aí, cara, olha a captura facial do Jim Renaud, cara ficou perfeito ó lá a primeira vez que eu joguei isso aí, cara, foi no Playstation 2, tá bom? ó lá, né aí de Curitiba vai pro Mossoró os dois, entendeu? ó lá então a gente vai começar o jogo assim, né o Samurai, né tá ligado? aí, né e o Jim Renaud junto com o Felipe que é um amigo dele vai lá pra Mossoró, entendeu? ó lá sempre sorridente, né nada abala nós pegou o nosso Android é o é o Nokia o tijolão, né eu vou parar o vídeo agora, tá? tá bom? mas é aquilo, cara eu vou parar e já vou continuar, entendeu? ó é que eu não eu vou fazer vídeos curtos, tá bom? ao invés de eu fazer um vídeo de uma hora cinquenta minutos, tá ligado? eu vou fazer quatro vídeos de vinte minutos cada, entendeu? fica melhor, mano fica melhor, entendeu? deixa eu matar aqui os bichos, né cara tá muito fácil o jogo muito fácil matou, matou? demorou, matou, né é deixa eu ver aqui uma tela boa, né uma tela boa aí demorou? então daqui a pouco eu volto, mano né no título no título vai tá assim episódio 3 tá bom? o título vai ser o seguinte, ó desventuras em Onimusha 3 Demons Seig tá bom? episódio 1, 2, 3 tá bom? esse vídeo aqui é o episódio 2, tá? eu vou né eu vou o celular, né ele vai esfriar um pouco, tá bom? e aí a gente volta dessa situação aí, tá? no episódio 3, tá? esse aqui é o 2, demorou? tá? eu tive essa decisão agora há pouco, tá? a minha ideia, mano era ficar aqui quarenta, cinquenta minutos, né? mas vai ser ruim pra você aí, mano né você vai ver um vídeo meu de cinquenta minutos você vai clicar, mano não tá entendendo? é por isso que eu vou fazer né, de vinte minutos, né? e é com comédia, tá, mano? aqui é zoeira é zoando, tá ligado? entendeu? a gente vai gravar, mano mas eu vou eu vou meter um full comedy, né? é se me der vontade também, né? que eu tô meio eu tô eu tô meio broxa hoje eu não vou transar, tá ligado? eu vou deixar a namorada com o vizinho, amor ó e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.